Música Eu sou Marcelo Ambrosio aqui diretamente de Ubatuba Hoje as condições de mar são muito severas, a chuva Está bem complicado fazer a filmagem Mas está bem mais bravo do que a gente me tinha O tempo ficou muito ruim Vou precisar retornar Não sei se ele rola justamente Está ficando muito difícil Obrigado 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 Está muito forte As condições pioraram muito Eu preciso retornar Imediatamente Não tenho mais como seguir São Marcelo Ambrosio aqui diretamente da praia Mas voltando Minha nossa está mais longa Minha nossa está mais longa Slimeiro Minha nossa está mais legenda J schizophrenia T 계 Minha nossa está Polish Como você está indo tão rápido?